Todo mundo que jogou o GTA San Andreas com certeza conhece essa cena. E o meu amigo Guzang, do canal Assopra Fitas, estava fazendo uma live stream, tentando trollar o jogo para passar essa missão de uma forma mais fácil, porém, foi isso que aconteceu. Ah, não sei! Ah não, velho, ah não, velho. Nunca passei essa missão tão rápido, velho. Nossa! E agora, Big Smoke, tu tem as manhas de pular no trem? O meu jogo fechou. O meu jogo fechou. E muito bem, então, estamos aqui de volta no GTA San Andreas, nesta missão desgraçada, que todo mundo odeia, no qual o Big Smoke simplesmente não consegue mirar nos caras, estão na frente dele. Mas vamos dar uma ajudinha aqui, tentando fazer esse truque e ver se eu consigo não travar o meu jogo, né? Ali estão os vagos pulando em cima do trem, parecendo uma perereca tonta, olha só. Estou aqui com o CJ Baleão, obviamente, para tentar balancear o peso aqui com o Big Smoke, né? Senão a moto fica um pouco descontrolada. Além, é claro, de deixar o personagem muito mais sensual aí para as garotas. E agora vamos tentar dar esse salto. É, acabei falhando aqui, mas nós sabemos que o ponto verdadeiro é aqui na frente, olha só. Vamos subir e cuidadosamente vamos esperar que o trem passe para saltar por cima dele e tentar atacar os caras. Olha só, consegui, vou pegar esses vagabundos aqui, olha isso, olha isso. A moto está aqui flicando em cima do trem, mas eu estou conseguindo me manter. Olha só, velho, o Big Smoke está em cima aqui do trem, na frente dos caras e ele não consegue atirar. Olha só, puta que pariu, Big Smoke, você é uma anta. Muito bem, então, vamos tentar mais uma vez, olha só, olha isso. Estou aqui mostrando as minhas habilidades, o carro ali como sempre ficando na frente. E olha só, olha isso, olha essa técnica, cara. Olha o nível do jogador pro player, o que ele consegue fazer, olha isso. Só falta mais um, vamos lá, Big Smoke. Pega o cara, pega o cara, Big Smoke. Big Smoke! Meu jogo travou. Lá no céu, no céu tempão. É, vamos sentar aqui mais uma vez, peraí, tentar aqui um salto insano. Olha só, bateu com a moto na cabeça do maluco e ele ficou lá todo duro, olha isso. Ficou preso. É agora, vamos lá, Big Smoke. Senta o dedo, Big Smoke. Vamos, vamos, ei, ei! Me derrubaram aqui! Vamos lá, pela milionésima vez isso aqui. Olha isso. Consegui, é agora. Não é possível, velho. Não é possível que você não consiga, Big Smoke. Eu acredito em você, Big Smoke. Senta o dedo nesse desgraçado, Big Smoke. Vamos lá. É agora. Ei, ei! Não, não! Puta que pariu! Aí, consegui, velho. O cara tá tentando até bater em mim, velho. Tá na sua frente, Big Smoke. Tá do meu lado aqui, sentando a porrada em mim, Big Smoke. Você não tá fazendo nada, pelo amor de Deus! Puta! Caralho, Big Smoke! Não aguento mais, velho. Não aguento mais. O Big Smoke não consegue. Ele está falhando miseravelmente. Tá pior do que se eu fizesse o trajeto normal. Vamos tentar aqui de novo. Olha, já caguei aqui no salto, mas pelo menos tem a segunda chance aqui na frente. Vamos lá. Vamos acreditar que isso aqui vai funcionar. Olha isso. Olha isso. Vamos aqui com calma. É agora. Muita calma nessa hora. Olha isso. Olha isso. Consegui. Nossa, mãe! O cara foi desintegrado ali já no começo. Só faltam dois. Dá tempo, Big Smoke. Arregaça, Big Smoke. Vai atirar também. É isso aí, porra! Puta que pariu! Consegui passar essa porra! Aprende, Big Smoke. Se não fosse eu atirando, a gente não passava essa porcaria. Olha, policial. Olha isso. Tá tudo aqui tentando me prejudicar nesse jogo. Mas eu vou passar. E não vai travar, não. Eu vou chegar até o final. Sai da folga ali. O cara é parecendo o MacGyver, ele pulando no meio da rua. Mas calma que eu tô chegando. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. Aê, porra! Finalmente! Uma hora pra passar essa missão. O objetivo era justamente ser mais... Ser mais rápido. Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Eu te acorri. Aê, porra! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL